Música Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Checkmate. Hoje recebemos a atleta paralímpica Tainá Silva. Continuamos agora com as perguntas dos estudantes. A Lidiane do curso de jornalismo é quem faz a próxima pergunta. Tainá, com tantos anos no esporte profissionalmente, quais são os pontos positivos e negativos para você de estar no esporte? Os pontos positivos, eu acho assim, você tem que ter muita força de vontade, ser determinada, focada. E o negativo é que a gente, para ser hoje uma atleta, tem que correr muito atrás, apesar de não ter ajuda, apoio, entendeu? E aí, é isso que eu digo, ser uma pessoa determinada, focada. Como é que eu digo para você? Humilde, a humildade leva você em qualquer lugar, entendeu? E respeitar o próximo, correr atrás do seu sonho. Não é que você passa pelas várias coisas, várias barreiras e baixar a cabeça. Então, eu acho que se a gente, como atleta, para-atleta, acho que não tem negócio de para, que a gente, acho que, não sei por que inventaram isso, mas, a gente tem que correr atrás, correr atrás, as coisas hoje não estão fáceis, né? E a gente ser mais visto, porque você tem, primeiro, saúde, paz, você tendo saúde, você corre atrás dos seus obstáculos. E tantas pessoas que têm isso e não fazem isso. Então, eu tiro um exemplo por mim, que cada dia eu quero mais. Eu não, eu não... Vou dar um exemplo. Minha melhor marca era 79 quilos. Hoje, no último evento que eu fui agora, eu fiz com 83 quilos. Então, gente, eu não penso em ficar com 83. Eu quero 90, 100, 110. Então, assim, é difícil. É, mas você tem que correr atrás. Não é porque hoje eu não tenho 10 reais na minha carteira para me pagar a minha passagem de comparação. Eu vou ficar em casa? Eu vou a pé, uma hora e meia. Eu vou correr atrás. Hoje é tudo difícil. E se você não correr atrás, você não consegue nada nesse mundo. Porque ninguém vai lidar se você ficar em casa. Então, para mim, eu acho que não tem. Entendeu? Eu me supero. Que bom, né? Mais uma pergunta dos estudantes da UFRN. Agora é a vez da Bárbara Freire, do curso de Rádio e TV. Que dica, assim, você daria para quem está pensando em iniciar no esporte como uma forma profissional? Primeiro, eu acho que muitas pessoas não frequentam esporte porque acham que não existe. Eu não jamais sabia que tinha algum esporte para essa deficiência que eu tenho, que é de ananismo. Então, tem gente que tem vergonha de sair de casa. E hoje, graças a Deus, teve os Jogos em 2017, lá no Rio, né? E muita gente conhece. Então, assim, em primeiro lugar, você tem que ter muita saúde. Segundo, força de vontade. Que a gente tenha saúde. E força de vontade, a gente conquiste o que a gente quer. Mas tem que ter mesmo. E foco. E levanta a cabeça. E vá atrás de seus sonhos. Porque nem imaginava eu, hoje, ser uma das melhores atletas do Rio Grande do Norte. Sendo lá do interior. Lá de São Tom, em Salto da Onça. Entendeu? Com 26 anos, eu entrei no esporte. Vai fazer sete anos que eu estou no esporte. Então, eu tive muito resultado rápido. Rápido porque eu corri atrás. Porque, e assim, eu quero que alguém veja e se inspire. Não, vou ser igual aquela menina. Porque assim, é difícil. Não é todo mundo que quer. E assim, eu vejo o cadeirante que de, ah, vou nada. Vou levantar peso. Eu tenho natação. Tenho um disco, remessa. Então, assim, eu acho que que você tem que sair de casa e tem que pensar, ah, não, que as pessoas veem hoje eu na rua, pronto, eu estou toda bombadinha. Tem gente que catuca assim o marido no Natal, chau, pai, a anãozinha. Eu hoje não ligo mais. Pode me chamar de anão, de pequeno, com respeito, com respeito, entendeu? Mas assim, eu acho que as pessoas têm que sair, a mãe que tem um filho especial, que hoje tem esporte pra tudo, entendeu? Leve seu filho, porque a criança vai ter outro, outra cabeça. De que por mim, eu não me aceitava de jeito nenhum. Eu vim depois me aceitar quando eu cheguei dos Estados Unidos. Portas pequenininhas, tudo, eu era toda assim, fresquinha. Hoje eu me amo, eu vejo uma pessoa, eu ajudo, eu converso, eu chamo por esporte. Eu conheço uma menina que trabalha no Instituto de Radologia. Ela é menorzinha, pouquinha coisa do que eu. Eu, toda a vida que eu vou lá, eu perco essa menina pra ela entrar no esporte. Mas é isso que eu passo pra todos, que procuram esporte, se quiser ir na minha associação, Sadef Renda, tô lá. E por falar em Sadef, eu queria que você falasse, contasse pra gente o que é a Sadef, como é o trabalho, que vocês desenvolvem lá? A Sadef é o meu clube que foi daí que eu fui fazer a visita e me inscrevi e até tô hoje lá. Então, assim, a gente é inscrito pela Sadef. A Sadef, graças a Deus, hoje tem patrocínio, a gente tem um... é no Caique e hoje a gente tem fisioterapeuta lá, a gente tem psicólogo que antes não tinha. Quando eu entrei na Sadef, a Sadef era falida, gente. Então, é isso que eu falei pra vocês, que eu queria desistir do esporte, porque todo dinheiro que eu pegava era pra suplemento e passagem. e a Sadef. Então, hoje, a gente tem o nosso presidente, Técio Tinoco, que é um cadeirante. Então, assim, a nossa associação tá 100% e a Sadef, lá no Caique, como eu falei pra você, né? E pra mim, é minha casa, é minha família. Entendeu? E foi onde eu fui procurar o esporte, que foi na associação, né? E hoje, graças a Deus, ela acolhe muitos para-atleta. Tem até, agora fizeram uma parceria aqui com o pessoal da Esterbom, entendeu? E a gente hoje tem mais patrocínio, mas é muito custo, entendeu? Muito gasto. É o pessoal da natação, é o pessoal do atletismo, é o pessoal do halterofilismo, é muita gente. Eles não podem fazer mais pela gente por causa disso. Mas a Sadef é minha família. A Sadef, hoje, é onde eu me encontrei, né? Me achei com a dele. Certo. Agora é a vez da Erika Cabral, do curso de jornalismo, fazer mais uma pergunta. Então, ao longo desse seu tempo no esporte, qual o momento mais marcante que você vivenciou? E tem tantos. Mas o momento mais marcante foi em 2014, que a gente passou um tempo sem treinador. e eu treinava meio-dia lá no CAIC. E era outro atleta que treinava a gente, porque tiraram o nosso professor, que é Carlos Oulha, né? Que é o meu treinador hoje dessa leção. E... a gente ficou treinando com o atleta. O atleta ajudando. Diga aí, a mulher com 60, 80, é o pessoal colocando o atleta, vem na hora, escapar aquela barra e machucar, né? E eu tive um desafio. Passou quase um treinando sem treinador. Aí falaram assim, Tainá, você tem que melhorar um quilo na barra pra você ir pro México. E eu saía, eu vendia meus batons, minhas coisas e saía direto pro CAIC. Tinha dia, gente, o que eu tinha na minha mochila, eu era atleta, mas eu não era tão dedicada como hoje. Com duas pedras de batata doce. Eu comia aquilo, tomava uma garrafa d'água, me tremia todinha. Mas eu dizia pra mim que eu tinha que vencer aquela barra. E o outro lá, um menino, entregando aquele peso, teve um dia que ele putou 100 quilos, meus músculos faziam estralava, traco, e eu morrendo com 100 quilos. Meu Deus, só que não leste, nem a condição não tinha na sala, na academia. E treinei, treinei, treinei. Quando chegou lá em Recife na competição, no Brasileiro, eu precisava de melhorar um quilo na barra. Eu pesava 50 quilos e levantei 71. Eu garanti a minha marca pra mim, pra o México. Então isso pra mim foi marcante, foi? Porque foi um desafio. Porque teve gente que chegou aí pra mim e disse, você não vai fazer com aquele peso porque você não tava treinando, você tava sem treinador. E eu cheguei pra pessoa e disse, eu tava treinando, não era com treinador, mas eu vou fazer e vai ser com a minha primeira prova vai ser com essa marca aqui. E pronto, consegui em primeiro lugar o ouro lá em Recife e consegui a convocação pra ir pra o México. Então lá no México foi mais vitória ainda. Passei uma semana treinando e lá no México eu fiquei em primeiro e terceiro em geral. Eu tive duas medalhas. então foi daí do México foi, foi e graças a Deus a minha vida foi subindo aos pouquinhos. Mas assim, eu acho que tudo é marcante. Mas assim, essa daí foi porque foi daí que eu consegui a minha medalha internacional de 2015. Foi daí que eu consegui a minha tocha olímpica, paralímpica. Foi daí que eu consegui ser a melhor atleta do Rio Grande do Norte e pelo 2015 e 2017 eu fiquei afaixada. Mas gente, eu já estou no ar, entendeu? E assim, já fui convocada pra agora, em dezembro. Então, se Deus quiser eu quero estar no PAN no ano que vem. E 2020 vocês estão sendo pra mim pra estar no, em Tóquio, né? 2020. Se Deus quiser vai dar certo. Agora o estudante Lennon Silva de Rádio e TV é quem faz a próxima pergunta. Então, para traduzir em palavras, o que é o esporte pra você? Tudo. É superação, é tudo. O esporte pra mim hoje é tudo. Seu esporte eu acho que eu não sou ninguém. Tainá, eu queria saber quais são os seus planos a médio e longo prazo assim pro futuro e o que que é essa medalha que você trouxe aí? Vou falar primeiro os meus planos, né? O meus planos pro futuro é treinar mais e mais, né? Em primeiro lugar ter saúde, né? Porque sem saúde ninguém consegue nada. Então, e focar mais nos meus treinos porque eu quero estar em Tóquio, gente. Vocês torcendo por mim. E assim, você falou da medalha, né? Essa medalha linda, ó, aqui, ó, é a minha medalha que eu consegui a minha convocação. Não divulguei nada ainda, né? Que eu tô aguardando. Pra mim e pra Colômbia. Então, a Colômbia é uma competição muito importante. Então, quem passou dois anos afastada, aqui, ó, o ouro. Eu tô entre as dez no ranking, na categoria de quarenta e cinco e viajo dia três de dezembro. Eu quero que vocês torçam por mim, viu? Minha competição é dia seis de dezembro. Então, é linda, né? Muito bonita e o seu trabalho também, a gente vê a dedicação, o empenho, né? Principalmente porque a gente sabe que aqui no Brasil a questão do patrocínio e do apoio deixam muito a desejar, né? Eu quero aproveitar já pra agradecer a sua presença aqui no Checkmate, né? E dizer que a gente gostou muito dessa conversa com você, né? de conhecer um pouco essa luta, né? Do paratleta aqui no Brasil e reconhecer que no Rio Grande do Norte a gente tem uma atleta, né? Que nos representa no exterior e no mundo, né? Nessa modalidade. Então, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a todos vocês por ter me convidado, né? Assim, a conhecer um pouco a minha história, entendeu? Agradeço mesmo e espero que se precisar a atleta tá aqui, né? Pra... Deixa eu voltar com o ouro, viu? Só tenho que agradecer a todos e muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. O Checkmate de hoje está chegando ao fim e eu quero agradecer mais uma vez a Tainá pela participação. Aproveito para agradecer também aos estudantes de comunicação social da UFRN pela colaboração no programa de hoje. E você de casa pode continuar conectado com a gente pelas redes sociais. Lá você confere esta e outras entrevistas e pode fazer sugestões para os próximos programas. Então, curta e compartilhe a fanpage do Checkmate no Facebook. Nós também estamos no canal da TVU no YouTube. Não deixe de acessar. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Legendas Pedro Ribeiro Legendas Pedro Ribeiro